Olá pessoal, muito bom dia, muito bom dia, boa terça, bom início de terça-feira para vocês, vamos lá falar um pouquinho sobre mercado financeiro, espero que vocês não escutem as obras aqui, mas lembrem, segunda-feira eu comentei com vocês que na madruga, de domingo para segunda, nós tínhamos ali minério de ferro estancando as quedas, possível alta durante a semana, e petróleo já subindo, tá, segunda-feira, então muito provavelmente os gringos iam começar a raspar o nosso IMAT, tá, nosso índice de materiais básicos da Bolsa, basicamente Petrobras e Vale, não deu outra, as duas, os dois ativos conseguiram ter uma recuperação, Vale, mas hoje Petrobras já ontem, mas o petróleo e minério de ferro protagonizando aí a alta do nosso Ibovespa, não importa o ruído político, se temos um índice de materiais básicos sendo raspado pelo gringo, pessoal, a gente tende a subir, tá, e se confirmou ontem e hoje. O assunto que eu vou deixar na bio e na descrição é sobre Magalu e Sanepar, que não tem nada a ver, então para você que está de olho nas duas, fugindo de commodities, Magalu e Sanepar, link na bio e na descrição do YouTube. Amém. Amém.